Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. De 6 a 31 de agosto, acontece em Guaxupé a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar as vacinas, mesmo que já tenham sido vacinadas. Então não perca tempo, pegue a caderneta de vacinação e leve agora mesmo o seu filho na unidade de saúde mais próxima de sua casa para se vacinar. Vamos proteger nossas crianças contra o sarampo e a poliomielite. Prefeitura de Guaxupé, Secretaria Municipal de Saúde. A polícia militar foi chamada em uma casa lotérica pela filha de uma idosa de 63 anos. Segundo a idosa e seu esposo, eles teriam recebido uma ligação informando que a filha havia sido sequestrada e que eles teriam que efetuar um depósito para a liberação da mesma. Sendo assim, o casal ficou com medo e foram até a casa lotérica e fizeram um depósito de R$ 800 em uma conta bancária do Rio de Janeiro e voltaram para casa. Algum tempo depois, a filha chegou à casa e o casal percebeu que haviam caído em um golpe. Oriente seus familiares para não cair nesse tipo de golpe e outros golpes, como o falso parente chegando e o carro quebrou, onde o mesmo pede depósito em dinheiro, entre vários outros que divulgamos constantemente. Depósito para receber premiação, isso também não existe. Fiquem atentos e oriente seus familiares. E na dúvida, basta acionar a polícia militar através do 190. De 15 a 19 de agosto, a Cidade do Café se transforma em um grande festival para você e sua família. Guaxupé Café Festival. Shows gratuitos, exposição de artesanatos e cafés. Dia 16 de agosto, Regis da Nese e Marcha para Jesus. Dia 17 de agosto, 14 bis. Dia 18, show com artistas locais, filhos da terra. E no dia 19, domingo, show com o Grande Encontro. Esperamos por você, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé.